Pra fazer a transição também, é muito importante a pessoa dar um passo pra trás e ela ter a humildade de reconhecer de, cara, eu tô indo, seja pra um mercado novo que você tá querendo empreender, ou seja até mesmo um mercado que você conheça bem, que você tem aptidão, só que você nunca empreendeu e você vai dar espaço de empreender, cara, você só tem que ser humilde e falar, cara, eu preciso conhecimento, eu preciso melhorar o meu conhecimento, eu preciso buscar conhecimento, eu preciso buscar, o vosso fala também, modelagem, né, quem já chegou lá? Pô, não é você imitar a pessoa ou nada, cara, você vai usar as características já, os atalhos, enfim, e pra adaptar no seu negócio, na sua transição, de uma maneira ali bem planejada e você vai dar espaço. Agora também, eu costumo falar que não adianta também a pessoa ficar, muitas vezes nessa questão do planejamento, planeja, planeja, se prepara, se prepara, se prepara, e usa isso aí também um pouco como escudo do, porque tá com aquele receio grande, né, de dar espaço, que é um receio, né, de você ir pra empreender. E aí acaba no campo de batalha, cara, porque assim, você vai ver se vai dar certo, só você testando, você tem que agir. Se você não agir, você nunca vai sair do lugar também, né. E aí